Vindo a mais um Thiago Temperos Culinária Alho Processado, picado, prontinho Cheiro verde, coloca pouco, beleza Um pouquinho, ó Receita aqui já tava pronta, é cuscuz, molho, é... Curry Curry Só pra tirar o curry do fundinho Saudades, how to basics Mas aqui não é how to basics Porque eu não tenho dinheiro pra ficar gastando com ovo Os ovos estão aqui Mexe Tem cominho Pote de feijão vazio Você acha que os ingredientes vieram da onda? Joga mais Nhoque Nenhoque, caralho, como é que é o nome disso? Mexe mais Terminou de mexer Tô com preguiça de preparar isso no forno Eu comi cru Bê valor, hein? 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 Bê valor, hein?